Gabriel, meu filho, a Dona Luz esteve aqui reclamando de você e ela tava falando que... Gabriel, meu filho, você tá prestando atenção no que eu tô te falando? Ah, consegui mais um bloco dourado, me ajuda! Opa, tá bom, bora jogar. Não, não, que jogar o quê, meu filho? Eu vim aqui te dar uma bronca e você me pede pra te ajudar a passar nesse joguinho aí. Cara, eu tô te dando uma bronca. Gabriel, deve você prestar atenção no seu pai, filho? Tá bom, papai, desculpa, pode falar. Meu filho, você tá sempre aprontando, tá todo mundo reclamando de você e eu acabo como? Eu acabo envergonhado sem saber o que dizer. Fala nada não, papai, deixa arder pra lá. O quê? Deixa a pimenta arder. Não, lógico que não, meu filho, não é assim que as coisas funcionam, não. Ah, como que funciona, então? Como funciona? Meu filho, eu preciso que você tenha mais juízo. Como isso é possível, papai? Ué, como assim? Você ficar falando comigo que os desenhos dessa época eram melhores. Ué, mas e era mesmo? Não, mas conversa não, o que isso aí tem a ver com o assunto? Você não ficar colocando um monte de desenhos dessa época pra eu ver? Hum, tá, e? Ih, o Pinóquio mentia pra caramba. O Aladdin era ladrão. A Cinderela chegava meia-noite. O papai fumava e ficava loucão. O Cascão não tomava banho. A mão nunca batia em todo mundo. E o pai do Donald não trabalhava. E os três sobrinhos deles sempre voltavam à aula. E o Batman andava 300 por hora. Esse foi os exemplos que você me mostrou nos desenhos da sua época. Que você mesmo disse que eram os melhores. Não, é, não, lógico, mas... Como que você quer que eu tenha o juízo? É, dá pra jogar uma quedinha com você? Mas é claro, molecão, toma seu controle. O que faz que a gente tá? Ah, como que funciona então? Ô, velho. A Cinderela só chegava aqui em casa a última noite. Não, nem aqui em casa não. O Cascão não tomava banho. Eu tô gostando dessa história. Tá gostando dessa história? Aham. E os três sobrinhos deles não sobravam a aula. Esses foram os exemplos que você me mostrou. Esses são os exemplos que você me trouxou. Esses foram os os merenturas que você me mostrou. O Batman de dirigia por cento por hora. Trezentos. O Batman de dirigia por cento por hora. Trezentos. O Batman...